Sejam bem-vindos a mais uma edição do Poesia na Cozinha e a gente está continuando nossas festividades natalinas hoje com panna cotta isso é uma sobremesa simples e gostosa ela é macia não pode ser firme isso mesmo tem que ter aquele molejo especificamente essa receita é da chefe Lila Fatobeni que traz uma forma simples e fantástica de fazer panna cotta esse creme branco você pode saborizar com baunilha tá vamos para os ingredientes em um bol hidrate 12 gramas de gelatina sem sabor com cinco colheres de sopa de água mexa bem para dissolver toda essa gelatina e reserve por cinco minutos no outro bol acrescente 500 ml de leite aquecido a nossa gelatina já hidratada e aquecida por 15 segundos no microondas e também os 500 ml de creme de leite mexa bem para dissolver todos os gruminhos dessa mistura e então chega a hora de colocar essa mistura em recipientes bem bonitos para você fazer aquela apresentação da sua mesa natalina pode ser taças forminhas copos você escolhe a maneira que você quer fazer essa apresentação leve para a geladeira por uma hora e meia e pronto já vai dá para a gente colocar a nossa geléia aqui utilizamos geléia de frutas vermelhas mas você pode escolher o sabor você percebeu que na nossa mistura não foi açúcar então é a geléia que vai dar a doçura dessa sobremesa deliciosa e decore com cerejas morangos aí vai da sua criatividade para deixar a apresentação dessa sobremesa maravilhosa e aqui mais algumas ideias para você apresentar essa sobremesa e olha que linda é que ela fica você pode também utilizar aqueles copinhos acrílicos pois já são descartáveis viram como é fácil super fácil e olha provavelmente deve estar delicioso a gente precisa provar né vamos provar isso daqui hum cremoso tem todo aquele molejo hum hum gelado é bom agora imaginem né o panetone na taça a panacota na taça imagina que festividade que vai ser a nossa mesa de natal né e tudo com ingredientes fáceis prático é muito prático de se fazer não é verdade muito simples muito simples mesmo agora eu preciso confessar pra vocês você sabe que toda vez que eu escuto esse nome panacota parece que eu estou escutando o nome de um pássaro pois é parece um passarinho porco espinho punk não é um passarinho mesmo o panacota né então é isso gente a gente encerra por aqui mais uma edição do poesia na cozinha e aguardem porque virão mais novidades por aí vamos terminar a nossa panacota melhor comer melhor comer então vamos comer nossa panacota lembrando que esse creme branco você pode saborizar com baunilha e geléia use a de sua preferência hoje a gente continua as nossas festividades natalinas com panacota uma sobremesa deliciosa e a gente continua as nossas festividades natalina uma sobremesa simples e sofisticada ao mesmo tempo deliciosa viu e tem uns molejo ela é macia ela não é dura desculpe mais um dois e cinco não é melhor se apagar tudo não se não depois não é também tá no meio tô no meio tô no meio gente vai um dois e tchau e